Eu começo por você, Cris, justamente nesse ponto específico de corrupção que foi abordado pelo presidente da República, uma clara direta ao seu oponente Lula, né? Oi, Paulo, boa tarde pra você, colega de bancada, nossa audiência. Uma certeira, né, claro, no Lula, adversário maior aqui nas eleições esse ano, mas, de novo, relembrando para os distraídos no exterior, né, na verdade, distraídos não, aqueles doutrinados pela imprensa de esquerda que reproduz mentiras lá fora para difamar o nosso país, relembrando que o Brasil extirpou, sim, uma chaga que havia implantada no Estado brasileiro, que foi essa corrupção, o presidente chama de sistêmica. Foi, sim, algo que foi transformado quase que em programa de Estado, não mais de governo, já que estava entranhado em todas as instâncias públicas e foi, inclusive, exportado, né, para o exterior a nossa corrupção via empréstimos do BNDES que nunca foram pagos. Eu achei bem importante lembrar especificamente o caso da Petrobras, porque a Petrobras pagou para os acionistas americanos que se sentiram prejudicados e foram para a justiça exigir reparos por esses prejuízos, a Petrobras pagou muito dinheiro, nós pagamos, né, além de termos sido saqueados pelos governos corruptos do PT, nós tivemos que pagar os prejuízos que os governos corruptos do PT geraram ao acionista americano que acreditou na Petrobras como empresa, comprou ações da Petrobras e depois viu essas ações corroerem no meio da corrupção. Então, o que os americanos fizeram está correto, o que a justiça americana fez em relação a condenar a Petrobras e o Brasil a pagar aos americanos está correto, errado estão os brasileiros que ficam aplaudindo corrupto só porque ele foi descondenado numa manobra do judiciário. E achei bem importante também ele lembrar que esse governo que provocou essa corrupção sistêmica, quer dizer, o representante maior deste governo, sem citar nomes, mas todo mundo sabe, foi condenado em três instâncias do judiciário. Porque também lá fora, a gente sabe, inclusive dentro da própria ONU, existe os comparsas fazendo, dando a entender, fazendo propaganda e dizendo mentiras, por exemplo, como a de que o ex-presidente Lula foi inocentado, o que não é verdade.